TITILO ONE BITCH Olha que mina da foda, ela chupa, ela adora, ela quica na vara Olha que mina da foda, ela adora, instiga minha rapaziada Olha que mina da foda, ela gosta, ela senta por cima da vara Olha que mina da foda, ela adora, instiga minha rapaziada Tomei ela no baile, ela tava assanhadinha, tava de vestido Preparei, tava sem calcinha, quando eu a vistei, ela assarrando no meu pau Ô, 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 catuca novinha Catuca, tô xerequinha, deixa ela louquinha, velho, eu dou água e balinha Catuca, ah, ah, catuca, ah, ô, catuca, ah, ah, catuca, ah, ah Oi, quando eu tô afim de pão, a novinha, nem parqueando os caralhos O nosso bonde é brabo, mete saguado E o G15 é caralho Oitaco, oitaco, oitaco Oitaco, caralho O nosso bonde é brabo, mete saguado E o G15 é brabo, mete saguado DJ Luan Beach, solta pra elas, vai Olha que mina tá foda, ela chupa, ela adora, ela quica na vara Olha que mina tá foda, ela adora, instiga minha rapaziada Olha que mina tá foda, ela gosta, ela senta por cima da vara Olha que mina tá foda, ela adora, instiga minha rapaziada Tomei ela no baile, ela tava sonhadinha, tava de vestido Reparei, tava sem calcinha, quando eu a vistei E ela sarrando no meu pau Catuca novinha, catuca tua xerequinha Deixa ela louquinha, pele eu dou água e balinha Catuca, 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 catuca Oi, quando eu tô afim de parar uma novinha, ele fala que ama os caralho O nosso bonde é brabo, mete saguado E o G15 é caralho O oitaco, o oitaco, o oitaco, o oitaco Caralho, o nosso bonde é brabo, mete saguado E o G15 é brabo, mete saguado DJ Luan Beach, só deu pra elas, vai GELANÇA FUNK E EPICA, moleque que predomina No Youtube caralho é terrorista No Youtube caralho é terrorista Tamo junto, tá ligado?